Supercine, oferecimento Gol, há 7 anos o mais vendido, Volkswagen, você conhece, você confia. Gol, tanto por tão pouco. O sucesso, Gingapura, Beto Barbosa, Domingão do Faustão, neste domingo, 3h30 da tarde. Oferecimento, Teca, cama, mesa e banho, tem que ser Teca. Brasil, com união e respeito, com igualdade e direito. Felicidade sem fim, Brasil, esse é o país que eu quero, eu faço agora e não espero, que alguém faça por mim, Brasil. 5 mil pontos de atendimento em todo o país e 44 no exterior, 21 milhões de clientes. O maior conjunto de serviços bancários da América Latina. O Brasil que você quer, passa pelo Banco do Brasil. Esse é o Brasil que eu quero, é o meu Brasil. Banco do Brasil, bom para você, bom para o Brasil. Não perca, neste domingo, a partir do meio-dia, aqui na Globo, o terceiro sorteio do Papatudo da Copa. Não esqueça, é domingo agora, a partir do meio-dia, aqui na Globo. Fique ligado. Aqui tem um degrau, assim. Onde você está me levando? Calma, que a gente já está chegando. Uma moto? Você está louco? O que vai ficar louco é você. O fundo de garantia é patrimônio do trabalhador. De dois em dois meses, por determinação do Conselho Curador, o extrato do FGTF é enviado para milhões de trabalhadores. Se você ainda não recebeu o seu extrato, solicite de sua empresa o envio do seu endereço atualizado para a Caixa Econômica Federal. Controle o que é seu. Exija o seu extrato. Hoje as minhas chances vão aumentar. Esse aqui é o Auditor da Pricewaterhouse. E vamos ao quinto carro. Atenção! A premiada dessa semana. Os quatro rótulos cooperem. O nome do produto? Leite condensado, moça. E a doce feliz arda Sofia Mishika Tsuruzaki de Belém do Pará. Parabéns! E já saíram cinco carros, uma casa e 33 mil prêmios. Uma casa por mês, um carro por semana, mil prêmios por dia. Você ainda tem muita chance de ganhar. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? A Fiat avança no tempo. Tempra 95. Totalmente novo. Mais conforto. Mais segurança. Mais potência. Tempra 95. Compare e comprove. Quanto tempo você ainda vai ficar sem o Tempra? Segura Itaucar com Auto Help Itaú. Se você não é nenhuma morena de parar o trânsito, é melhor ter um. Copa 94. Amanhã, vamos acompanhar dois adversários da nossa seleção. Camarões e Suécia. Ao vivo, direto de Los Angeles. Amanhã, a partir de 8 e 15 da noite. Copa 94. Oferecimento Auto Atendimento Itaú. Banco sempre perto, sempre aberto. Raider. Férias para os pés da torcida brasileira. Coca-Cola e Seleção Brasileira. Patrocinar é acreditar. Garantia Estendida Chevrolet. Tranquilidade em dobro para você. E Kaiser Bock. A cerveja especial do inverno. gaues e Seleção Brasileira. Batrocinar é um dia mais fã que o final da paz teve em para que sua Defina foi passar.